Pessoal, vamos falar sobre a corte britânica que deu ganho de causa para o Cribe Wright e obrigou o site bitcoin.org a tirar o whitepaper do bitcoin do ar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo seu Freitas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender essa história. Deixa eu começar a explicar isso desde o início. Você sabe, ninguém sabe quem foi Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto foi quem criou o bitcoin, mas quem é essa pessoa não se sabe quem seja. Tem alguns nomes que circulam por aí. Eu particularmente acho que é o Adam Beck, mas com certeza ninguém tem. E há gente que diga que é um grupo de pessoas, não é uma pessoa só e coisa e tal. Então várias pessoas já foram apontadas como sendo Satoshi Nakamoto. E todas elas falaram que não, eu não sou Satoshi Nakamoto, não sou eu, não tem nada a ver com isso, coisa e tal. Ou até eu ajudei em alguma coisa, mas não sou eu o Satoshi. A exceção dessa turma é o Craig Wright. Craig Wright é um matemático australiano, é um cara muito inteligente, também metido em criptografia e coisa e tal. E ele alega que ele é Satoshi Nakamoto. Ele criou o bitcoin. A história toda é dele, ele é o Satoshi e coisa e tal e ponto final. Veja, ele não é o Satoshi. Por que ele não é o Satoshi? Porque tem uma maneira muito fácil de provar que é o Satoshi, que é, o Satoshi tem as chaves privadas dos primeiros blocos minerados do bitcoin. Então era só ele assinar qualquer coisa com essa chave privada que ele provaria que ele é Satoshi. Acabou o problema, não tem isso. Então a gente sabe que ele não é o Satoshi. Porém, aconteceu agora de que uma corte britânica lá no Reino Unido determinou que deu ganho de causa para o Craig Wright exigindo que o site bitcoin.org retire o paper do bitcoin lá do site. Então se a gente for aqui no site bitcoin.org, que é o site original do bitcoin, barra bitcoin.pdf, você tem aqui o paper que foi escrito pelo Satoshi Nakamoto. É o paper original do bitcoin, explica direitinho como é que funcionam as transações e coisa e tal, como essas coisas todas funcionam. Então aqui está o paper original. O Craig Wright diz que ele é Satoshi Nakamoto e ele vai, portanto, ele quer que tire esse paper, porque o paper é a propriedade intelectual dele. Olha que absurdo. Mais um tiro no pé desse cara, né? O Craig Wright é dono do site bitcoin.com, tá? Mas o bitcoin.com é o do Craig Wright, que tem aqui o bitcoin, tem o bitcoin cash, algumas outras coisas aí, bitcoin sv, sei lá o quê. O site verdadeiro do bitcoin é o bitcoin.org, esse é que interessa, tá? Esse aqui que é o site real do bitcoin, que é dos desenvolvedores do bitcoin. Pois bem, você pode falar, caramba, mas então a corte britânica deu a propriedade do bitcoin para o Craig Wright? O Craig Wright é o Satoshi? É isso? Não. O que aconteceu lá foi um negócio chamado julgamento à revelia. O que é o julgamento à revelia? O Craig Wright processou esse cara chamado Cobra, que é o cara que mantém o site bitcoin.org. Então o Cobra é o cara que mantém o site bitcoin.org e foi processado e coisa e tal, e exigiram lá que ele fosse à corte, fosse se defender, levantasse provas e coisa e tal. O que ele fez no melhor estilo libertário? Ele falou, foda-se vocês, não vou apresentar prova, não vou fazer nada, nem apareceu lá. Isso é um caso clássico em justiça, tanto civil quanto penal. Se uma das partes não vai apresentar sua defesa, o juiz assume que o que a outra parte está falando é verdade. Pelo menos dentro do que for razoável, o que a outra parte está falando é verdade. É o que eles chamam de julgamento à revelia. Revelia por quê? Porque uma das partes nem apareceu lá para dar os argumentos dela. Então o que aconteceu foi isso. Ou seja, não é que decretaram que o cara é o Satoshi. Longe disso. Muito longe disso. O juiz sequer olhou as coisas. Só que ele viu assim, o Craig Wright apresentou algumas provas. O fake toche, como é chamado. O fake toche apresentou algumas provas. O outro lado não falou nada. Então o julgamento à revelia, qualquer pedido dessa parte aqui eu vou conceder. E o pedido foi justamente remover o white paper do Bitcoin. Aí você pode falar, caramba, mas o white paper do Bitcoin, a gente acabou de ver aqui, né? Bitcoin.pdf. Está aqui ainda. Pois é, o cobra falou também que não vai cumprir a ordem. Esse é o cara libertário. Esse cara está no caminho certo. Não, nem vou na justiça. Ah, não vou cumprir a ordem também, não. Não vou tirar o troço, não. Está aqui até agora. Aí o que a corte britânica fez? Eles bloquearam no Reino Unido. Então os provedores do Reino Unido estão proibidos de acessar esse negócio. Então se você está no Reino Unido, tenta acessar esse paper, você não consegue estar bloqueado lá no Reino Unido, né? Mas você sabe nada que uma VPN não resolva. Só você instalar uma VPN, rapidinho você tem acesso aí. Diz que você está em outro lugar do mundo, aí contorna essa proteção e acabou. Não tem... É o tipo da coisa. Esse caso mostra bem como o princípio libertário está vencendo, né? Como que as pessoas estão indo para esse caminho de... Ah, pô, foda-se justiça. Vou lá não, pô. Me chamaram? Não, nem vou. E pronto. E ficou por isso mesmo. Não é uma vitória do Craig Wright. Eu ouvi dizer que o Bitcoin SV valorizou 10 mil por cento, sei lá. É aquelas porcaria de shitcoin que está 0,00001 por cento, aí cresce para 0,00002. Ah, caramba, cresceu 1.000 por cento, né? Faz diferença nenhuma. Bitcoin SV continua sendo uma besteira completa, né? O Bitcoin SV, em tese, é Bitcoin Satoshi Vision. Vocês lembram, em 2017, teve uma grande briga no Bitcoin, um chamado hard fork. Um grupo de pessoas criou o Bitcoin Cash. Outros criou... Outros mantiveram o Bitcoin como ele é hoje, né? Muita gente achava, na época, que o Bitcoin Cash iria se tornar o Bitcoin de verdade e o que era antigo ia morrer. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Bitcoin Cash foi desprezado e o Bitcoin continuou sendo o Bitcoin de sempre que todo mundo adota, né? Então, esse cara, o Craig Wright, que estava nessa turma que brigou na época, né? Que separou, que foi fazer o Bitcoin Cash e depois fez o Bitcoin SV, ele foi para esse lado e ele disse que é Satoshi Nakamoto para tentar valorizar o Bitcoin do lado dele, né? Mas não tem nada disso. A gente sabe que ele não é o Satoshi Nakamoto porque seria muito simples ele provar que ele é o Satoshi Nakamoto. É só ele assinar alguma coisa com a chave. Veja, existe a possibilidade de Satoshi Nakamoto não ser uma pessoa, ser um grupo de pessoas. E aí tem a possibilidade dele fazer parte desse grupo. Isso talvez seja verdade. Talvez seja verdade esse tipo de coisa. Talvez o Satoshi Nakamoto seja um grupo de pessoas e ele tenha feito parte desse grupo. Eu não duvido disso. Agora, dizer que ele é Satoshi, não, está errado. Ele não é. Se ele fosse, ele tinha a chave dos primeiros Bitcoin. Era muito fácil dele provar isso. É aquele negócio. O cara é o fake Toshi mesmo. Aliás, tem uma camiseta muito engraçada à venda por aí que diz todos somos Satoshi, né? Todos nós somos Satoshi. Menos Craig Wright. Craig Wright, não é não. Então é isso aí, galera. É para você ver como é que a ordem lá do tribunal do Reino Unido fez pouca... Não fez diferença nenhuma no Bitcoin. No final das contas, mesmo que você esteja na Inglaterra, é só usar uma VPN e você consegue acessar o paper do Bitcoin. Continua aqui lindamente. Ninguém vai tirar, pelo menos por enquanto não. Vamos ver como é que vai ficar no futuro. E esse é o tipo de coisa que deixa realmente as pessoas preocupadas, os governos preocupados, ao verem que justamente não tem controle sobre essa parte da vida das pessoas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.